O ministro brasileiro das Pescas está em Portugal para captar investimento estrangeiro para o país. Já o governo português quer desenvolver a aquacultura com o Brasil para baixar a importação de peixe. A nossa equipa do Fala Portugal acompanhou o encontro. A Universidade de Aveiro abrou as portas ao setor das pescas e aquacultura. Um encontro entre Portugal e o Brasil. Do lado do território brasileiro, o ministro Marcelo Crivella. Do lado português, Assunção Cristas. Um encontro para trocar experiências, mas também para incentivar o investimento entre os dois países. De um lado, Portugal como um verdadeiro fã de peixe, a consumir três vezes mais do que qualquer consumidor europeu. Do outro, um Brasil experiente, com mais de 8 mil quilómetros de litoral, pronto a investir. O que na verdade convém a Portugal. Nós estamos a preparar áreas novas para concessionar para a produção da aquacultura. Essencialmente aquacultura em mar aberto, offshore. E seria muito positivo que pudéssemos contar com o interesse de grupos brasileiros, de investidores brasileiros, para entrarem aqui em Portugal, produzindo pescado, sendo certo que tenham acesso a um mercado de 500 milhões de consumidores, para além dos 10 milhões de portugueses, que consomem muito peixe, que consomem três vezes mais peixe do que os europeus normais. Acho que se houver aqui condições propícias, haverá sempre empresários dispostos a investir aqui, até para fazer de Portugal uma plataforma, não só para os produtos produzidos aqui, mas também para os nossos beneficiados aqui, exportados para o restante da Europa. A aquacultura é o grande passo para Portugal depender menos das importações, já que apenas produzimos 3% do pescado. O governo contemplou por isso a aquacultura no Orçamento do Estado para o próximo ano. Nós temos tudo o que é necessário para executar bem os fundos de apoio ao investimento na área do Pró-Mar, e inclusivamente conseguimos ter a contrapartida nacional para o aquaseguro, que é uma reivindicação do setor da aquacultura há bastante tempo. Negociamos com a Comissão Europeia podermos apoiar o aquaseguro através dos fundos europeus e também de uma componente nacional, e conseguimos também estender o gás óleo colorido, chamado gás óleo verde, a uma série de embarcações de suporte à aquacultura, que era algo que estava excluído e agora com este Orçamento do Estado passa a estar incluído. O Brasil quer atingir a produção de 20 milhões de toneladas de pescado por ano, pelo que precisa de parceiros na Europa. E ninguém melhor do que nós, o país irmão. Todos eles querem aproveitar da condição do clima, da vasta quantidade de água, de um mercado consumidor do Brasil que está crescendo assustadoramente. Imagine, ano passado o Brasil importou 1 bilhão e 300 milhões de pescado. Por que não produzir isso lá? Então, esses enigmas da nossa conjuntura econômica, pode sim ser solvido com a parceria com Portugal. O governo brasileiro já reduziu impostos, já financiou o setor e facilitou o licenciamento ambiental. Aliado ao facto de ter muita água doce e apenas produzir numa pequena parcela, Portugal encontra no Brasil o parceiro ideal para conseguir o objetivo imediato, diminuir a importação de pescas.